Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 20 do 8 de 2020. Passando aqui pra falar pra vocês, né? Novamente, caso vocês tenham algum relato, um conto pra mandar, pra eu ler aqui pra vocês, envia no e-mail assustadoramente arroba outlook.com e também siga o nosso Instagram, que é o assustadoramente__podcast. Eu não tô postando nada lá no Instagram, mas pode ir seguindo a gente, qualquer coisa, você deixa uma mensagem lá de vez em quando eu entro. Tá bom, gente? Então, fica aguardando, faça como o Carlos Roberto. O Carlos Roberto manda os contos que ele escreve, né? Acho interessante também ter contos, né? Que eu já vi alguns sites, tá? Que as pessoas falam que é relato, relato, assim. E muita gente tem vontade de enviar alguma coisa aí, mas nunca presenciou nada, não conhece ninguém. Então, acaba enviando um conto e fala o que aconteceu e fica muito na cara, né? As pessoas falam, ah, isso ainda é relato, isso é conto. Enfim, mas conto também é válido, né? É uma criatividade e a pessoa faz um conto, é baseado em alguma vivência, alguma coisa que ele já ouviu por alto. Então, é legal também, né? Se for bem escrito, tá bom? Então, fica aguardando o e-mail de vocês, tá? Caso alguém queira que a gente leia, que a gente, ó, que eu leia, que eu falo, ah, gente, é só eu isso aqui. E o site do Assustadoramente, né? Do Neto. Tá bom, gente? E boa noite a todos. E continue ouvindo os podcasts. Tchau.